Oi rapaziada do canal começando mais um vídeo aqui rapaziada no vídeo de hoje trai esse GTA Moto Vlog do K1 Games TM rapaziada um GTAzão que tá pesando aí apenas 180 MB beleza rapaziada vou tá deixando lá nos comentários fixado o download desse GTA pra você estarem baixando certo família e é o seguinte pra você que é novo aqui no canal tá ligado pra você que nunca baixou GTA mano primeiro link na descrição do vídeo tem um tutorial ensinando passo a passo de como instalar beleza no seu celular e como baixar aí beleza rapaziada então é isso aí ó antes de tudo rapaziada me perdoe aí a falta de vídeo certo vamos voltar aí naquele jeito só não sei como é que vai ser a frequência de vídeo aí tá ligado que você está ligado né mas deixa o likezão aí no vídeo pra apoiar nós beleza rapaziada estamos de volta aí naquele jeitão já se inscreve aí também no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo certo família e logo logo vou tá trazendo um GTA aí pra vocês rapaziada e muito obrigado aí pelos 7230 inscritos certo sério louco fio tamo crescendo aí mesmo sem estar postando vídeo rapaziada mas é aquelas coisas né fi ó bora chegar de enrolação rapaziada bora tá pegando aqui as skins nesse GTA beleza é muito fácil você arrastar o dele de cima da tela para baixo dessa forma o pessoal me dá o 10 para se relacionar só clicar no meio da tela rapaziada ó primeiro skinzona aqui ó vai ter só skinzona pesada rapaziada pressão ó só skin aqui ó de malandro né fio tem essa skinzona aqui de aqui ó você é louco isso aqui tá chave fim e temos essa última aqui daí acusa mano você nem que bagulhar isso aqui tá ligado mas deve ser de alguma gangue aí ó aí eu curti mais essa daqui tá ligado que é cria ó tem teu nome aqui ó cria do chip não do CHP sei louco fim rapaziada ó se liga só tem umas motinha aqui nesse GTA tá ligado também tá contendo vários carros modificados primeira volta aqui rapaziada que vamos tá mostrando aqui para vocês ó é essa cbr600 família sério louco GTA mano tá ligado gente tem razão do calma aí ó muito chave família sé louco não fica crachando tá ligado GTA leve não fica travando no seu celular você é louco fingir razão de qualidade família eu vou tá desligando aqui os gráficos beleza tá deixando assim ó porque não muda muita coisa aí ó vocês podem ver tá ligado o gráfico dele não muda muita coisa assim não mas ó vamos lá ó freeway aqui vai tá contendo essa XT660 é cavalo de tronha né rapaziada nsd500 vai tá contendo essa xj6 aqui branca tá ligado com os detalhes dourado chave zona rapaziada isso aqui é louco hein ó próxima motinha aqui ó PCJ600 vai tá contendo essa runet zona aqui rapaziada sério louco eu curto demais essa zona gente aqui assim ó essa daqui ainda mais 2010 família sério louco daqui é chave demais rapaziada ó você é louco quase ninguém traz tá ligado família é uma motinha que deveria ter mais aí ó se liga só tem aqui na Sanchez também essa pop 110 aqui ó com os adesivos da BMW família sério louco daqui tá chave pega tem um baúzinho aqui ó precisa tá dando aqueles grausão se eu não me engano esse baú aqui é até da da mil e duque né filho ó sério louco aqui tá brava demais rapaziada diferenciado hein nunca vi não então mas aqui também essa titãzinha aqui tá ligado normalzinha mesmo padrão ó aquele jeito rapaziada vamo lá ó vamo pra ensinar colocar a primeira pessoa é muito fácil vamo lá ó você vai colocar os dois dedos na cabeça do personagem arrastar pra fora dessa forma tá ligado esse aí é o jeito mais fácil pra vocês estarem colocando a primeira pessoa as mortes também tá contendo um rompo tá ligado porém acho que não vai dar pra vocês escutarem muito bem não ó tá ligado não sei se deu pra vocês escutarem direito aí não rapaziada mas tem rompo modificado na nas mortes tá ligado também tá contendo um como é que fala rapaziada carro modificado nas ruas tá ligado tem até ônibus no bagulho rapaziada já já vai aparecer um ônibus aí na rua tá ligado se não aparecer eu mostro pra vocês mano entendeu tem carro modificado aí da polícia tem carro pra você tá dando um rolezão se liga ó tá ligado ó pesou no banco segura a família você é louco isso aqui tá chave em tá porra carreguei a rua todinha no grau rapaziada ó vamo passar aqui na blitzona aqui a mil rapaziada que aqui tem uma blitzinha ó vou mostrar vocês aqui ó se liga toma só quebrou naquele jeito né cê é louco vamo tá descendo aqui já rapaziada vamo pra próxima moto cê é louco vamo tá pegando aqui logo qual fi a a pop c né fi isso aqui tá tá diferente hein e aí ó aqui o que eu dela aí o busão e aí tá porra aí o busão rapaziada quando eu tava falando pra vocês ó e até ônibus no bagulho tem rapaziada cê é louco tava lá no briga ó os caras brigando ali rapaziada ó vamos passando a contra mão aqui ó como chaveando tudo na blitz sabia que eu ia bater velho ó segura Bitizona aqui, chave, naquele jeito Ó, o E-Book já mostrou logo o carro Que tem modificado pra vocês, ó, segura aí, rapaziada Essa aqui é... Da onde esse carro é, mano? É Rotam, mano, Rotam Rotam é da onde, família? Não sei de onde que é, rapaziada Comenta aí de qual estado é essa viatura, família Porque eu não sei, tá ligado? Ó, a popinha tá aqui, ó, vamos tá vivendo de pop agora, filho Vamos tá arrastando os grausinho aqui de pop Pra ver se nós desenrola ainda, rapaziada Ficando tanto tempo aí sem jogar, né, filho? Bora ver agora Segura Roubar o Zão, moendo Isso é louco, filho Ó, o cara logo com o voo ali na hora que eu... Ó Isso é louco, tô com o braço demais, rapaziada Vamos pra próxima moto aqui, ó Vamos logo pegar aqui a XJ6, tá ligado? Não tá dando pior agora com ela Isso aqui tá chave, hein, filho Segura Ó Isso é louco, grausão de lado Ó Pega, família Isso aqui tá chave demais, filho Rapaziada, deixa o like no vídeo aí, tá ligado? Pra fortalecer nós aí naquele modelo, filho Já se inscreve também aí no canal aí, ó Caso você for novo por aqui Certo? Vamos tá voltando aí com a frequência de vídeo aí naquele jeito agora Sempre falo isso pra vocês, tá ligado? Mas agora é sério, rapaziada Agora o pai vai voltar naquele jeito Pra vocês que não sabem aí Também tô com o celular novo, né, família? Isso é louco Já até esqueci de falar pra vocês, ó Tô com o celularzinho novo aí pra Pra tá gravando um vídeo agora, né Modificando altos de terra pra vocês E é isso, rapaziada Muito obrigado aí a todo mundo aí que tá no canal aí Quem é novo Eu fiquei esse tempo fora aí Sem postar vídeo, entendeu? Mas agora cês tá ligado, filho Agora vai ter vídeozão Toda terça, quinta e sábado Às 11 horas da manhã, filho Tá ligado? Só não sei sábado se vai ser 11 horas, tá ligado, rapaziada? Porque tipo assim, ó Sábado, tá ligado? Eu tô trabalhando, mano Sábado e domingo eu tô trabalhando na praia, tá ligado? Pra pagar o celular, mano Então Aí eu já não sei, tá ligado? Se 11 horas vai dar pra postar o vídeo, mano Entendeu? Aí, ó Vamos pra próxima botinha aqui, rapaziada Que é essa XTzão aqui, ó Chave demais, filho Pega Esse aqui tá de cria também, ó Segura Cego Que esse cara aqui também é embaçado, hein, filho Você quer entrar logo na minha frente? Ó Segura Não sei nem se eu gravei aqui, rapaziada Ainda a entrada de vídeo Ô, da intro, mano Que eu tô sem intro, rapaziada Tô falido, mano Cê é louco Não tenho nem o dinheiro no Pix pra tá comprando a intro, rapaziada A outra já tá começando a pegar A direitos doutorais, mano Então tá foda Ó Aí ficou orçado, né, minha família? Pega Rapaziada, olha a vegetação desse GTA, mano Ficou muito louco, rapaziada O bagulho que GTA tá fluindo certinho no meu celular Não tá travando nem nada, filho Cê é louco, mano Se ficar aí no celular de vocês, tá ligado? É só vocês baixarem um pouquinho o gráfico aí E já foi, rapaziada Então é isso, entendeu? Ó Vamos pegar a próxima moto aqui, tá ligado? E última Bora tá finalizando o videozão por aqui Certo, família? Baixa o GTA que o GTA tá da hora Já se inscreve aí também no canal aí, ó Já ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Tamo junto, né, rapaziada? Ó Muito bem-vindo Eita, porra Chega com a QG Ó Seja bem-vindo aí todo mundo que tá inscrito novo aí no canal Tá ligado, rapaziada? Vocês que chegou aí agora aí Seja todo mundo bem-vindo aí E me perdoe a falta de vídeo aí, certo? Tamo junto naquele modelão E fui, rapaziada É nóis, hein?